Minha vida sem você Não tem razão de ser nem de existir Pois nem mesmo vida há Se você já não está comigo Mas é tão bom saber Que você quis viver ao meu lado Senhor Eu te amo, eu te, eu te quero Jesus Quando te encontrei eu pude me encontrar Eu te louco, eu te espero Jesus Adoro tanto te amar, Senhor É difícil imaginar Como alguém pode estar distante De ti E vivendo na ilusão De um vazio coração Tão longe Tão longe Mas é tão bom saber Que você quis viver ao meu lado Senhor Eu te amo, eu te amo Eu te quero Jesus Quando te encontrei eu pude me encontrar Eu te louco, eu te espero Jesus Adoro tanto te amar, Senhor Adoro tanto te amar, Senhor Adoro tanto te amar, Senhor 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 Oh Senhor Oh Oh Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor Oh, Senhor